Olá, boa tarde amigos da TV Tradição. Estamos aqui na cidade de Abdom Batista, Santa Catarina, para transmitir ao vivo mais um grande evento nessa cidade. Desta feita, será a sexta edição do Celeiro da Poesia. Está aqui comigo o Denner, do Instituto Humaniza, e, mais uma vez, Alexandra, que é a patrocinadora da empresa Enercan, que vão falar conosco agora de porquê, as pessoas que estão de fora, que estão nos acompanhando, quem é o Humaniza, quem é a Enercan, e por que estão aqui patrocinando este evento? Boa tarde, Tesma, boa tarde, Alexandra, boa tarde, público. Bem, falando um pouquinho acerca do Instituto Humaniza, essa é uma instituição que atua na viabilização de projetos vinculados à cultura, à arte, vinculados também à parte de infraestrutura de uma forma geral. A título de exemplo, aqui hoje, a gente está com o projeto Sexto Celeiro da Poesia, um projeto viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, junto ao Ministério da Cultura, com patrocínio full-time, digamos assim, da empresa Enercan, Campos Novos, Energia e SA, um projeto que tem por objetivo central, digamos assim, preservar o patrimônio material do gaúcho, ou seja, a declamação, a poesia, por meio de estudos, de estudos e de fomento à formação, ao aperfeiçoamento artístico, cultural, do declamador, do poeta, do músico, enfim, de todos aqueles que cultuam a cultura gaúcha. Então, a gente tem, novamente, como parceiro principal nesse projeto, a empresa Enercan, que patrocina na integridade o mesmo. Eu já estive aqui, em outra ocasião, no rodeio, que teve aqui um rodeio artístico da cidade de Abdom Batista, e vocês também estavam presentes, a Enercan estava aqui apoiando o evento, e o Humaniza envolvido. Vocês estão sempre ligados a esses eventos tradicionalistas gaúchos, ou a Humaniza também atua em outras áreas? Tem outros eventos que o Instituto Humaniza atua? Certo. O Instituto Humaniza tem, digamos assim, três ramificações de trabalhos. A primeira delas é a viabilização de projetos vinculados à arte e à cultura, que é o principal portfólio de trabalho do Instituto Humaniza. Aí, a título de exemplo, como se tem, tem o celeiro da poesia, tem o Sábio Lixo Virou Arte, que acontece aqui na região também, envolvendo cidades lindeiras, digamos assim, a patrocinadora Enercan, e tem diversos outros projetos que a gente desenvolve em conjunto com outras empresas, mas principalmente com a Enercan. Outras ramificações de trabalho do Instituto Humaniza é a parte de palestras motivacional de autodesenvolvimento e também cursos nessa área de desenvolvimento. Obrigado, Ler. Alexandra, me fala, e a Enercan? Como é que entrou nessa? Por que apoiar este evento? Me fale um pouco da Enercan. Bom, a Enercan é a empresa responsável pela administração da usina hidrelétrica Campos Novos. Nós atuamos aí há 10 anos, completamos o ano passado, 10 anos de geração de energia. Temos sede em Campos Novos e depois que a usina foi instalada, então nós estruturamos todo um programa de responsabilidade social para contribuir com o desenvolvimento da região. Então, nós focamos a nossa atuação principalmente nos quatro municípios do entorno do reservatório. E a Abdomatista é um dos municípios. Então, há 10 anos a gente vem fomentando, contribuindo, apoiando iniciativas da região que valorizem a cultura, o desenvolvimento do ser humano. E o Sexto Celeiro da Poesia, que já faz o terceiro ano que a Enercan está patrocinando, é um evento que faz tudo isso, além de valorizar a família, de valorizar a nossa tradição, de resgatar muitos valores que um pouco se perdem aí nessa globalização. Então, a Enercan sempre está muito presente nos municípios aqui, principalmente apoiando as iniciativas locais. Muito bem, Alexandra. Tem mais eventos pela frente. É meio cedo para falar sobre isso ou vamos contar com a parceria dessa empresa nos eventos que estão agendados? Porque já estão falando aí assim, no outro rodeio, já na sétima edição? Sim, sim. Provavelmente podem contar, sim, com a parceria da Enercan. Não tem por que não, porque é um evento sempre realizado com muita seriedade, executado com muita seriedade, as pessoas todas envolvidas de uma maneira muito clara, muito transparente, sempre prestando contas. Então, eu acho que é extremamente importante isso em dias de hoje, principalmente porque é pela Lei Rouanet e é recurso público. Então, nós temos, sim, satisfação em ser parceiros de pessoas, de eventos que trabalhem dessa forma. Agora, nós teremos um próximo evento já no município de Campos Novos em setembro, em comemoração à Semana Farroupilha, o Dia do Gaúcho, que é o Tertulhão Gaúcho e o Encontro de Gaiteiros, que é a Enercan também a patrocinadora. É um evento aberto ao público, gratuitamente, e teremos lá várias apresentações, enfim, para comemorar esse dia tão festivo para nós também. Que maravilha! Enercan apoiando os eventos da tradição gaúcha e como tu bem lhe colocar, tocaste os eventos que reúnem a família e também tocaste, e é muito importante, eventos em cidades que a prestação de conta é correta, que é tudo às claras, que é limpo, não é mesmo? Não, não tem como hoje, em dias de hoje, a gente trabalhar com parceiros que não sejam assim, né? Se nós queremos que o Brasil mude, a gente tem que fazer a nossa parte e se aliar a pessoas, as instituições que pensem como nós. Obrigado, Alessandro. Lênia, tuas considerações finais do que tu me fala sobre o sexto seler da poesia, e deixe teu alô para o pessoal que está assistindo em casa e que vão assistir depois essa entrevista que vai ficar no YouTube. Ótimo. Gostaria de agradecer novamente a patrocinadora, a parceria com a Enercam, por sempre estar devidamente abraçando projetos que produzam um impacto social, que é o que o Instituto Humaniza procura também trabalhar nesse sentido. Ademais, desejo a todos aqui presentes um belo festival, um belo evento, e à medida vocês que também estão ouvindo, venham para cá, venham participar, fico convite do Instituto Humaniza para participar do evento, e, ademais, quem vai nos acompanhar à distância, um bom festival também, um bom evento. Obrigado, Dena. TV Tradição, direto de Abdom Batista Santa Catarina, com a sexta edição do seler da poesia. Voltaremos daqui a pouco já. Não, teremos mais entrevista com o prefeito municipal e logo após as imagens do festival. Até daqui a pouco, pessoal.